Na cidade de São Pedro do Sossuí, as polícias civil e militar prenderam em flagrante um rapaz de 18 anos. De acordo com as investigações, ele é suspeito de tentar matar o irmão de 19. Espia lá, Moneira. Meu Deus. Um celular foi apreendido e pode ter sido o motivo do crime. Ah, é? Olha a faca lá, toda enferrujada. Chamada de Viana, né? A faca é chamada de Viana. O delegado Gabriel Teixeira tem os detalhes, vai falar aqui pra gente no BG. Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na residência da vítima que mora com o autor, foram apreendidos produtos de furto e um celular. Após finalizados os trabalhos da equipe policial, o autor culpou a vítima pela ida dos policiais à residência, afirmando que os policiais foram ao local devido à prática de números ilícitos pela vítima e que ocasionou a apreensão de um celular supostamente de propriedade do autor. Então, o autor entrou em luta corporal com a vítima, momento em que o autor pegou, se apossou de uma faca e atentou contra a vida da vítima, que é seu irmão. No caso, ele tentou aplicar uma facada na barriga da vítima e, em seguida, tentou desferir golpes no pescoço. Porém, a vítima se esquivou e conseguiu fugir. O autor, então, posteriormente, foi contido pelos policiais e conduzido para a delegacia de Polícia Civil de Pessão. Nota, tentar matar o próprio irmão? E por causa de celular? E por causa de celular?